Hoje o assunto é quente. Toda mulher já viu um pornô por aí, né? Mas quantas de nós são realmente satisfeitas com o conteúdo erótico que tem por aí? O assunto de hoje é... Pornô para mulheres! Então se inscreve aqui e continua assistindo. Olá, DRs! A gente vai falar de pornô para mulheres e para isso trouxemos a Carol Volter. Olá! Palmas para ela! Eu sou a Carol Volter, escrevi o livro Vênus sobre a Concha, já que é um romance contemporâneo com umas pitadas sensuais. Tem tudo a ver com o tema de hoje da conversa. Qual que é a diferença do pornô para homens e pornô para mulheres? Basicamente a primeira grande diferença é que o pornô tradicional é voltado para o prazer do homem. A gente vê muito mais boquetes, a gente vê muito mais fantasias masculinas do que femininas. Então para começar isso... Passa tão rápido pelas preliminares femininas e o pornô tradicional. É um boquete duro, tipo assim, é um boquete eterno de uma mente sem lembrando. E é um sexo oral meio... Horrido! Uma lamida assim para... Minha filha, tá bom, vamos para o próximo. Na verdade a impressão que eu tenho, assim, que aparece a mulher lá de lingerie, está lavando a louça, como se fosse super normal. Aí chega o encanador, né, para salvar a mulher da vida triste. A vida triste da lavadora de louça, de lingerie. Não é? Você tem uma história boa, né, com o filme pornô. O que acontece? Meus pais têm um motel. Maravilhosa! Então, qual que era o programa, volta e meia de mãe e filha, minha mãe me levava para ir comprar vídeo pornô no sex shop. Obviamente eu já era maior de idade, né? E assim, dois pontos que eu achava, assim, que sempre me marcavam. O primeiro ponto, você não encontrava uma bendita fita que, tipo, tinha um quê de feminino. Gosto que não tinha nada a ver, que não era pela tipo nem um pouco para mulher. E, sem falar que você não via uma alma viva de mulher. Então, isso já é um sinal, meninas, de que o pornô para mulheres estava bem esquecido. E outro ponto que diferencia é a figura da mulher, que é apresentada lá. É sempre uma figura fetichizada. Total. Uma mulher objeto. Uma mulher objeto. Uma ninfeta, professora safada, instrutora de yoga. E é sempre uma posição de submissão. E aí, eu acho que o que acontece, por que as mulheres não gostam desse tipo de pornô, é que a gente não se identifica com a mulher. A gente olha assim, essa aí não sou eu. Eu também não sou o cara, então quem sou eu nessa vida? Tem vários filmes mesmo. Filmes, filmes comerciais que me davam muito mais tesão. Muito mais interessante. Era muito comum, assim, eu procurar, tipo, cena de tal filme, em vez de procurar pornô. Porque te dá contexto, né? Aquela cena do Diário de Uma Paixão. Brian Gosling. Você quer dançar com mim? Claro. Acho que o grande problema, justamente, daquele pornô focado para o homem, é que ele pula a parte principal, que é a parte da troca de olhares, da história. A portadinha de braço, que pensa que a pessoa fala assim, hum, quero. Quero. A gente tá vivendo agora um novo momento de libertação sexual da mulher, que tá vindo com tudo, e a própria indústria tá sentindo isso e dando mais espaço. Veio essa grande leva de livros de 50 tons de cinza, que virou filme, e abriu toda uma franquia. E eu acho, assim, o sucesso que esses livros têm, mostra como as mulheres querem se expressar, se identificar, e querem realmente um conteúdo que converse diretamente com elas. Claro. Essa premissa do pornô parte do pressuposto de que só homens têm interesse em sexo, né? E não é nem um pouco, verdade. Pra mim, os 50 tons de cinza, mostra como que é uma demanda reprimida, porque eu nem acho tão bom assim. Porque, na verdade, acaba também trazendo aquela imagem da objetificação da mulher. Também. A mulher como... Também é uma coisa... E meio agressiva do homem, aquela coisa de dominação, de... É, aquela... Que também não... Acho que, convenhamos, a gente viu filmes da Disney, aquela coisa do príncipe encantado, que vem em cima do cavalo branco. Então, é basicamente a mesma história. É isso. O bilionário, poderoso, o boazudo, que veio te salvar, te dá... Ele te dá carro, ele te dá casa, gente. Atenção, não existe isso. Mas, principalmente, a gente precisa apanhar um pouquinho. E aí, eu acho que é legal da gente falar do livro da Carol, porque... Coloca a mulher em outra posição. Porque é diferente. É uma mulher que é muito mais identificável, é uma mulher real. Justamente, essa personagem, que não é uma personagem que se submete às vontades do homem, ou de quem quer que seja. É uma personagem extremamente focada na carreira, super tranquila com a vida sexual dela, com seus objetivos, com seus desejos. E acaba que ela conhece, obviamente, tem que ter, né, um parceiro italiano, Paolo. E acaba que o Paolo tira ela do chão. Então, pra quem quiser saber como que ele tirou ela do chão, lê o livro. O grande mote do livro não é nem na parte erótica, sensual. O foco da história é na personagem, na trajetória dela, com o objetivo profissional dela. A parte sensual tá lá pra instigar, afinal, faz parte da vida de todo mundo. Porque pular essa parte, né, gente? Porque pular essa parte. É, nos filmes voltados pra mulher ou livros, às vezes, é só, tipo, o amor romântico. É, e aí eles deitam na cama e fazem um coxinha. Você tá falando de uma mulher que é uma protagonista massa, que tem uma vida, que tem uma carreira, que tem um monte de coisa, tá conquistando um monte de coisa e faz sexo! E uma das coisas que é até o que difere o homem da mulher no pornô, é que a mulher é extremamente imaginativa. Então, por isso que o livro erótico tem uma sacada muito da hora. Porque a mulher, ela, lendo a história, ela se coloca no lugar, então a imaginação voa. A gente tá num momento tão bacana agora, que a gente, né, as mulheres tão vivendo num momento tão interessante. Acabou que até o livro sensual se torna um instrumento de auto-descobrimento. O legal é o poder de escolha, né, se você quiser ser bela e recatada do lar, massa! Se você quiser ser empoderada e ir do bar, massa! Sim, é verdade, é verdade. E uma coisa contradiz a outra, não é porque uma mulher é bela e do lar que ela não é empoderada também. Às vezes ela é empoderada no lar, sendo bela, sendo recatada, do jeito dela. Então, o que eu acho massa é a gente poder ser do jeito que a gente quiser ser e a gente encontrar representatividade nisso. Sim. Eu acho que é importante, além de entretenimento, você lidar com a sua sexualidade. E que durante o tempo foi muito, ah, não vejo, não vejo pornô, não leio essas coisas. Sim, eu gosto, eu quero! Sexualidade, ela não é do homem, ela não é masculina. Ela é do humano, ou seja, mulheres também têm e gostam e querem coisas voltadas pra mulheres, né? E criou esse mito, assim, de que o homem tem a necessidade, que o homem tem mais vontade. E eu acho que é muito mais uma construção social, porque eles são estimulados desde de pequenos e a gente não, ao contrário, é reprimida. Uns caras que não têm tanto fogo, assim... E as pessoas não estão muito acolhendo. E umas mulheres, assim, que não conseguem se segurar, entendeu? Bom, e se a gente quiser comprar o seu livro, Carol, como faz? O livro tá em formato digital, então é super fácil pra você baixar no seu celular, no seu tablet. É só você acessar o site da Amazon e também o site da Kobo.com.br. Então vai aqui na descrição, que vai ter o link bonitinho. Vai lá conferir o livro da Carol e dá o seu like, se inscreve no canal. Segue a gente no nosso Instagram pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo por aí nos bastidores. Falem aqui nos comentários o que vocês acharam do tema, o que vocês acham desse conteúdo pornô aí que existe. E o que vocês esperam no conteúdo erótico pra mulheres. Um beijo e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.